Secretaria de Estado do Combatente de Libertação Nacional, César dos Santos da Silva Meira, cadete, A lei do Ministério do Conselho da Libertação Nacional, o Ministério em coordenação, ou instituição relevante, ele deu para o PNTL para depois determinar o processo. E nessa primeira fase, a primeira vez que o Conselho dos Comitantes da Libertação Nacional enviou uma carta para fazer o pedido para fazer a autopsia. A primeira fase, a primeira vez que o Conselho dos Comitantes da Libertação Nacional enviou uma carta para fazer o pedido para fazer a autopsia. A primeira vez que o Conselho dos Comitantes da Libertação Nacional enviou uma carta para fazer o pedido para fazer o pedido para fazer a autopsia. A primeira vez que o Conselho dos Comitantes da Libertação Nacional enviou uma carta para fazer o pedido para fazer a autopsia.